Terezinha! Terezinha! Meu filho, eu estou aqui para a vida e não para explicar. Abelardo Barbosa está com tudo e não está próxima. Boa tarde, criançada! Ei, eu acabou de ir. Quero ver ela sorrir, quero ver ela ter uma honra. Seu final tem seu começo. Não diga adeus. Não diga adeus. Não diga adeus. É isso aí! Uau! Outra pista! Outra pista! Bota a camisinha, volta, meu amor. Hoje está chovendo, não vai fazer carro a todo. Não consigo te esquecer. Eu dormi muito, muito tempo sem você. Eu dormi muito, muito tempo sem você. Eu dormi muito, muito tempo sem você. Cheguei, chorei, baixei e saquei. Olha, lembrando mais uma vez que está havendo em todo o território nacional, nas principais livraria, a nova biografia do nosso saudoso Velho Guerreiro. Não deixe de adquirir o lançamento da Casa da Palavra, a nova biografia do Velho Guerreiro. Eu quero passar as mãos aqui ao nosso secretário André Correia. Fernando Lopes, está o teu aqui. Muito obrigado. O doutor Mauro Magalhães, que esteve lá presente na Barra. Tem mais um aqui para você guardar. Eu gostaria de registrar também que a peça musical do Chacrinha está concorrendo a melhor cinegrafia, a melhor figurino e o melhor ator, que é o Estefane Serciano. Grande amigo Estefane Serciano. No prêmio Bibi Ferreira aqui. Dar os parabéns ao pessoal da Aventura, para o brilhantismo que teve com o musical do Chacrinha, que agora vai fazer uma turnê nas principais capitais aqui do território nacional. E em janeiro retorna aqui ao Teatro João Caetano, se Deus quiser. Dona Alba. Pois é. O secretário, antes de eu fazer a minha pergunta, eu quero que você dê continuidade à pergunta do Fernando, que foi porque ele quer saber a lagoa, o que está acontecendo. Eu só dê a sua opinião, né, Fernando, sobre o que aconteceu com os atletas. É porque essa semana foi iniciada, foi nos jornais saíram, que a equipe americana. Teve 14 equipes. Só a equipe americana que passou mal. É que passou mal, é. Eu vou dar até um testemunho aqui. Tem um amigo meu, que é amigo da Aldo, nosso amigo Tomás Magalhães, que ele até é parapléstico, e ele esquia, o esporte de esquia na lagoa, e essa semana eu estive com ele e perguntei para ele, como é que está a lagoa? Teleco, a lagoa está um espetáculo. No meio da lagoa você tem dias que você vê o fundo da lagoa. É claro que no entorno, onde não vai ter, não vai acontecer nada, tem umas sugerinhas, mas ele vê o fundo da lagoa. Aí sai no jornal essa semana que a equipe americana, só foi a equipe americana que teve problema? Eu acho que nós temos que fazer uma reflexão contra a sociedade. Ninguém aqui está querendo pintar o céu, a maravilha. Nós precisamos avançar muito. Eu acho que a maior carência do Brasil, a maior dívida social do Brasil, continua sendo a dívida do saneamento. E no Rio de Janeiro, as nossas belezas naturais, por isso que eu sempre digo isso, investir em meio ambiente no Rio de Janeiro significa investir em emprego, em renda, porque o nosso maior ativo é o nosso ativo ambiental. Mas a gente tem que fazer uma avaliação para a gente não cair naquela história que o Nelson Rodrigues falava do complexo de vira-lata. O Nelson Rodrigues, tudo nosso é ruim, entendeu? Então acontece uma coisa aqui, a gente tende a diminuir mais, mas nós vamos receber um evento internacional. Esse caso, por exemplo, na verdade, não merecia nem notícia. Porque não... Por 14 delegações, só uma que passa mal? É só para parar para pensar. Não precisa ser matemático, né? Para bem. São lá, sei lá, várias equipes, Holanda, Suécia, Brasil. Aí, na Lagoa, só os 14 americanos passam mal. Sabe qual é? Pergunta um matemático, a probabilidade disso é zero. É zero. Entendeu? Então isso vira um destaque. É uma notícia. E vira uma manchete. Por quê? Se fosse acontecer algum problema de saúde, não aconteceria os 14 na mesma equipe. Aconteceria um na Suécia, o outro na Holanda, o outro no Brasil. Porque eles competiram todos no mesmo lugar. E o pior é isso. E passaram pelo mesmo caminho, né? Passaram todos pelo mesmo caminho, né? Remaram pelo mesmo caminho, né? E a moça que mergulhou, a que ganhou, a que mergulhou na Lagoa, não teve nada. Então, a gente tem que ter muito cuidado no trabalho dessas informações. A probabilidade, se tivesse algum problema ali, de afetar só os 14 americanos e não afetar mais ninguém, a probabilidade disso é zero. É, pode ter sido até uma alimentação, alguma coisa. Provavelmente, uma feijoada ou, enfim... Tomar uma caipirinha aí, que o grupo comeu, exatamente. Quem viaja, quando a gente, olha só, né? A minha mulher tá brincando, é diarreia de visitante. Quando você... Não, mas quando você... Você vai comer comida típica do local, você não tá acostumado. Quando você vai viajar a um outro país e você entra na culinária daquele outro país, daquela outra forma, é natural que você tenha... Muda o seu hábito alimentar. É verdade. A hora intestinal não tá acostumada. Mas aí, você transformar isso numa forma de degradar a cidade em um evento dessa importância... E outra coisa que eu queria aproveitar e falar, em relação à Baía de Guanabara. Eu não... Veja bem, aquela polêmica. Quando eu mergulhei, recomendo tanto que a minha filha mergulhou comigo. É... Não recomendo mergulhar hoje no Flamengo, não recomendo mergulhar na praia de Botafogo, porque lá não tá bom. Não tá bom. Agora, dentro dali, naquela área de troca do mar, você troca água direto. Entendeu? Não é nem pela mão do homem, é pela mão de Deus ali, pela força da natureza. E outra coisa, gente, não vamos ser inocentes. Volta e meia eu vejo um atleta brasileiro colocando. A Baía de Guanabara é aquele nosso campo onde a gente treina. Quem gostava de futebol... Na época, o laria disputava campeonato carioca direto ao salpão da rua Bariri, né? Que é aquele... Você jogar no seu campo com a torcida toda em cima. A Baía de Guanabara tem isso. Tem um... Não vamos ser ingênuos também, que é um movimento de também... de se tirar uma certa... Não tô menosprezando, mas um lugar que as pessoas, que os nossos atletas estão acostumados. Quando é em outros países, esse tão natural. Não tô dizendo que os nossos atletas precisam disso pra ganhar, porque são os melhores. Nós ganhamos o Olimpíadas. Os seus regatas acontecem aqui durante o ano aqui na Baía de Guanabara. Os seus regatas... Os seus regatas... Os seus regatas... Os seus regatas... Naquelas brigas, com muita coragem. E eu espero que você nos dê uma boa notícia aqui agora sobre... Só emendando aqui com essa questão do Mauro. A gente tem também uma preocupação com esse cipoal de leis e de interpretações e de burocracia que muitas vezes entravam o andamento de projetos interessantes, às vezes por detalhes ou por uma ciumeira. É, ali tá terrível. Eu acho que isso aí também faz parte. Prejudica, né? É, eu acho que realmente a gente precisa fazer uma discussão... A gente já tem uma origem portuguesa, pombalina, de burocracia. E hoje a gente tem uma série de situações em que quem tá na vida pública tem que pensar muito pra sentar e enfrentar esses desafios, né? Porque o bandido, aquele que tá na vida pública e quer desviar e quer fazer, ele faz com todos esses controles. Tem muito! Entendeu? Ele faz com todos esses controles. E você, pra fazer uma coisa, por exemplo, você tá citando um negócio que é um sonho da Barra há mais de 20 anos. O que tá acontecendo hoje me lembra muito o que aconteceu com o emissário submarino da Barra. Lá atrás se quis construir o emissário submarino da Barra, houve uma polêmica semelhante, gente conta daqui, gente conta dali. Que atrasou 20 anos. Eu me lembro que essa discussão, quando eu fui secretário pela primeira vez, eu iniciei a obra do emissário da Barra, que foi concluída depois. E esses 20 anos que atrasou o emissário da Barra é que fizeram essa lambança que são hoje, né? Essa latrina que virou as lagoas da Barra. Então, quando a gente consegue um recurso, né, e é preciso deixar claro, esse recurso não é pra gente não cair na mesma discrédita da Baía de Guanabara. Esse recurso, Leleco, não é pra esgoto, é pra melhorar a circulação hídrica fundamental. Quem passa ali na Lagoa da Tijuca tá vendo aquilo tudo, né, já aflorando. A lagoa morrendo. Então, ela precisa ser dragada nos seus canais, é preciso construir um mole ali, porque com esse mole, inclusive, a gente vai melhorar a bauneabilidade da praia da Joatinga até o PP, que hoje é considerada imprópria, né? Por quê? Porque o fluxo ali vai fazer, da mesma forma que o emissário de Ipanema, que ele se dirija pro mar, né? Então, hoje uma confusão, né? Mas, enfim, há uma demanda do Ministério Público Estadual, que a gente já equacionou, tô trabalhando muito agora pra resolver o Ministério Público Estadual, mas eu brinquei assim, falei com todo carinho com os promotores, falei assim, olha, parece até que eu, o Estado, estou querendo licenciar uma usina nuclear dentro das Lagoas da Barra, porque tamanha a discussão de uma coisa, uma obra ambiental. É uma obra pra melhorar a circulação livre. O Estadual já não aprovou? O Estadual já aprovou, o Federal ainda não, né? Mas a gente já começou o canal de acesso, a gente já começou a limpeza dos sólidos, né? Enfim, hoje mesmo tivemos lá, eu tive no canteiro de obra, nós vamos plantar, Mauro, meio milhão de mudas de mangue. Meio milhão de mudas de mangue na recuperação da Lagoa, né? Vão ser 5 milhões de metros cúbicos dragados e a obra, ela ainda não entrou no ritmo das máquinas, porque eu ainda preciso, até o dia 16 de setembro, eu concluo, se Deus quiser, as últimas exigências do Ministério Público Federal e aí a gente, se Deus quiser, vai deixar um legado, porque é uma coisa que a população da Barra, em peso, pede, que é a recuperação ambiental. Mas deixando claro, nós estamos fazendo a dragagem, a CEDAI está fazendo várias outras obras de contenção, de esgoto, nós não estamos ali tratando da limpeza da água. Nós vamos, de certa forma, isso vai melhorar, porque a gente vai fazer com que a água do mar entre mais e saia mais, permitindo vida naquela lagoa. Agora, nós, vamos aproveitar que nós estamos falando em água, secretário, e o senhor, em janeiro, assim que o senhor assumiu, o senhor disse que nós estávamos atravessando a maior crise hídrica de estiagem dos últimos 84 anos. E eu queria saber se agora, aliás, o senhor disse que até poderíamos ter muitos problemas, né, por enfrentar essa estiagem de água. Eu queria saber, passaram-se sete meses, hoje o senhor diria a mesma coisa? Mesma coisa. Nós, olha, nós continuamos vivendo a maior crise hídrica da história da região sudeste. E eu, infelizmente, acho que isso é um fenômeno que veio para ficar. Nós vamos ter que ter mudanças de hábito. É aquela história, tem muita gente que não acredita, né, mas eu sou daqueles que acho que a atividade humana está provocando interferências no clima e nós estamos, cada vez mais, tendo eventos extremos. Então, desde que começou a se medir essa questão do volume de chuvas, há 84 anos, nunca tivemos uma estiagem tão profunda. Você vê agora, nós estamos em pleno inverno, há quantos dias não chove aqui. O calor que está fazendo aqui na nossa cidade. Então, só para vocês terem... É um fato inédito. Só para vocês terem... Em pleno agosto, você não vê uma chuva cair e o calor que está fazendo de verão. Só para vocês terem a noção da gravidade disso e o que é que nós estamos fazendo. É... No ano passado, quando já foi um ano ruim, a gente nessa época... Porque a nossa água, a água que chega... Você mora aonde, Aldo? Ipanema. Então, a água que chega da sua casa vem lá da minha região, lá no Rio Paraíba do Sul. Ele desce lá do Guandu. O senhor acha que foi má administração lá do Rio? Não. O que... O que... Isso foi um... Mauro pode depois dar uma aula sobre o Guandu, porque foi feito no governo Lacerda e que ele era o líder do governo Lacerda. Mauro já me falou que de madrugada foi visitar o Guandu com o Lacerda. Isso foi uma grande obra de engenharia, que é uma obra que inclusive é premiada no mundo inteiro. Foi uma solução da engenharia brasileira, que permite hoje abastecer cerca de 11 milhões de pessoas. Muitas das vezes a gente não sabe de onde vem a nossa água. Até eu estou querendo bolar um documentário para ir para a escola, para as pessoas saberem que aquela água que cai do chuveiro da torneira, contar a história dela. É importante isso levar para os alunos da escola, para saber de onde vem a tal da água. De onde vem a história dele. O que está acontecendo? O Rio Paraíba do Sul tem reservatórios para geração de energia elétrica e que são também reservatórios que regulam aquela vazão do rio. São as nossas caixas d'águas. Nós temos quatro caixas d'águas no Rio Paraíba do Sul. Jaguari, Paraibuna, Santa Branca e Funil. E é essa água que a gente administra para chegar para a gente. É a nossa caixa d'água para passar. Você tem, óbvio, o período de chuva e o período de seco que nós estamos vivendo hoje. Pois bem, no ano passado, esses reservatórios que guardam a nossa água, eles estavam com, já era crítico, com 20%, 23%. Hoje está com 10%. Hoje está com 10%. Se nós não começássemos a fazer o que a gente fez, nós já estaríamos tendo um problema de água. Nós já economizamos, fruto dessas manobras, mais de um bilhão de metros cúbicos de água. Como? Porque, normalmente, ali em Santa Cecília, em Barra do Piraí, você tem uma obra de engenharia que você traz o Rio Paraíba do Sul, joga ele para baixo para formar o Rio Guandu, que é um rio fake. Na verdade, ele é um rio que não existia. Aliás, esse é um fenômeno tão interessante que o Paraíba do Sul, ele pega o Rio Piraí, que é lá da terra do Pesão, e ele faz o rio virar. A força da água é tão grande que o rio vem num curso, leva aquela pancada da água do Paraíba, ele vira para formar o Guandu. Então, a gente fez o quê? A gente reduziu fortemente a retirada da água do Paraíba do Sul. A CEDAI aprimorou o seu abastecimento. Nós construímos uma soleira na beira do canal de São Francisco, porque, não sei se vocês acompanharam pela imprensa, aquelas empresas ali, a CSA e outras empresas tiveram problema, tiveram que parar, porque não tinham mais água para... E é óbvio que a prioridade, e eu disse com maior clareza para eles, fiz uma reunião com eles essa semana, eles já se adequaram, que a prioridade é o abastecimento humano. Menos água para as indústrias, é o conflito de uso, e que cada vez vai ser maior. Então, eu quero aproveitar o seu programa aqui, Leleco, e pedir às pessoas, olha o chuveiro, olha a lavagem... Há pouco tempo, a CEDAI fez uma campanha muito forte... Agora, o senhor é a favor da tarifa diferenciada para os consumidores, né? O senhor estava até tentando resolver isso. O político não gosta de falar isso, não. Eu sei, mas o senhor é corajoso, eu já sei. O político não gosta de falar isso, não. Mas eu acho isso sim. Eu acho que quem... que a gente tem que ter... Isso é uma posição minha pessoal, não é a posição do governo, mas é a minha posição pessoal. Eu acho que quem é esbanjador, quem gasta muito, tem que ter uma tarifa diferenciada e pagar mais. Eu concordo. E você criar ônus para quem não. Então, eu defendo esse tipo de política. É a posição pessoal e isso não é a posição do governo. Mas eu defendo isso. Fernando, eu acho que isso não só induz a mudança de hábitos, como se os hábitos não mudarem, né, Mauro? Pelo menos dá um reforço de caixa para que você possa expandir e aperfeiçoar o outro abastecimento. É muito desperdício de água, não, secretário. É verdade. É muito desperdício, né? As pessoas... Isso é uma reflexão que a gente precisa fazer. É a questão de escovar o dente com a... Torneira aberta. É a questão até da nossa questão de engenharia mesmo. Você vê, no meu próprio condomínio, você não tem um endrômetro individualizado. Mas não tem geralmente. Entendeu? Mas isso é um erro de construção. Claro que é um erro. É um erro de mentalidade que a gente tem que... Para você medir quem está gastando... É, porque aí se a conta é única do teu prédio, se você gasta mais e o outro economiza, qual o estímulo que você tem para gastar? É verdade. Você faz um esforço de um lado e o outro faz... O que você faz? Então, essa questão, infelizmente, veio para ficar. Ou nós vamos mudar nossos hábitos no amor ou vamos mudar na dor. É bom você, telespectador, escutar o secretário falando e vamos racionar cada vez mais a nossa água, usar com inteligência, não desperdiçar. É isso. Não é que ninguém vá passar nenhum sofrimento por causa disso. É só usar o mínimo de racionalidade. É a prevenção. Porque, senão, todo mundo paga a conta. É muito fácil. A Capemisa é a seguradora que há mais de 50 anos oferece produtos para proteger a sua família daquelas coisas que só acontecem com os outros. Com muito, muito pouco por mês, você garante segurança com quem mais você ama e fica mais tranquilo para o seu futuro. Capemisa, capitalização, previdência, seguros e felicidade. Consulte o corretor, acesse então capemisa.com.br. Capemisa é a seguradora realmente que deixa as pessoas mais seguras e mais felizes. Nós vamos a mais um break comercial e voltamos com o secretário e deputado estadual aqui do estado do Rio de Janeiro, secretário do Meio Ambiente e André Corrêa hoje aqui no deles e delas. Até já. Tchau. 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 Tchau.